Salve rapazes, suave com a Matheus trazendo mais um vídeo pra vocês Eu sei que eu tô sumido, eu sei que eu subi pra caramba na verdade né Vamos confessar, tô até careca, mas o loirão ainda não saiu aqui, pode ficar tranquilo E rapaziada, como vocês viram pelo vídeo, o vídeo de hoje é uma coisa que eu tô meio com medo E eu quero fazer ao mesmo tempo, porque quero trollar meu pai Meu pai é muito gente boa, meu pai é muito calmo, muito tranquilo Mas quando se trata do carro dele, se transforma Porque ele tem um xodó no carro dele, que mano, tem que falar pra vocês, meu Deus do céu Então eu vou explicar pra vocês o que aconteceu Meu pai foi trabalhar, provavelmente ele volta daqui umas duas horas Uma hora, mas como o tempo tá de chuva, pode ser que ele volte antes Então a gente tem que adiantar as coisas e começar logo esse negócio, demorou? Mas antes de tudo eu tenho que falar uma coisa pra vocês Que é uma novidade do canal, uma coisa que eu queria trazer faz tempo E agora finalmente saiu Vou começar um canal de games No canal de games eu vou querer postar um vídeo por dia Então quando eu não tiver vídeo aqui no canal principal Vai ter lá no canal de games, ok? Ainda não tem vídeo, mas logo vai começar a sair os vídeos lá Então não perde tempo, vai aqui ó na descrição Primeiro link e se inscreve, demorou? E agora vamos partir pra zoeira, vem que vem Rapaziada, eu não tinha noção nenhuma de quanto que eu comprava de fita Então eu acabei comprando Então cada plástico desse daqui ó Contém uma, duas, três, quatro fitas de 45 metros cada um A gente comprou um pacote É, esse daqui já tá meio solto, mas enfim Dois pacotes Três Quatro Cinco Seis Sete Oito É, oito pacotes com quatro fitas cada uma Mano, vai dar fita pra caramba Eu também comprei esse plástico aqui que é daqueles que passam em tatuagem Não sei se vocês já viram e tal Que é aquele que gruda na pele e tal Que gruda em qualquer lugar Por quê? Eu vou passar antes Eu vou envelopar o carro antes com isso aqui Pra poder passar as fitas daí Pra não danificar a pintura, beleza? E ó que beleza Acabou de começar a chover Ótimo Tem duas coisas que podem acontecer Meu pai pode chegar Segundo que a gente não dá pra fazer Hoje se continuar assim Mas tomara que passe Vamos rezar Bom rapaziada, o carro é esse aqui ó É um Corolla Bastante extenso Porém ele não é tão alto É um carro sedã Normalzinho Então Eu acho que É, na verdade vai dar trabalho pra caramba Mas enfim Mas beleza Vamos que vamos Espero essa chuva parar agora E começar Trabalhar Bom rapaziada Vamos começar a passar agora Esse plástico aqui Eu não sei o nome É Timo de PVC transparente Beleza Vamos começar a passar isso aqui Pra não danificar a pintura E se você passar Sem isso aqui ó Pode danificar tudo Vai virar um bela do caramba Vamos se Precaver com isso Então vamos passar esse tipo Mas tá amanhã isso daqui Vamos começar logo Bora É rapaziada Ó Estamos quase terminando Vou mostrar tudo pra vocês aqui já A produção tá milhão aí Mas ó Tá inteirinho Só falta esse pedacinho aqui E um ali na frente Aí ainda já termina mano Mas ficou feio hein véi Eu quero nem ver como ficar com fita mano Meu Deus do céu Plástico colocado rapaziada Agora é a hora delas Entra em ação Vamos colocar fita até Que ele é mais Vinícius bora trabalhar moleque Vai Ó O Deus tá ficando bravo Tá ficando bravo Tá ficando bravo O Deus vai Rapaziada, tava terminando, ó, como que já tá, ele acabou de chegar, ó o barulho do carrinho dele, deixa eu andar com o carro, agora nem eu sei que vai andar, fi. Vocês vão ter que lavar esse carro pra mim, tá, quando sai, né, tá com medo de pegar a tintura, vocês vão ter que lavar e encerar, hein, não, não vão, hein, tô com medo de pegar a tintura, vai ter que passar gasolina, não tô zoa não, e se tirar a tinta? Vocês vão andar com ele assim? Vai, vai, hein, o que você vai fazer agora? Vou tomar um banho e vou tomar uma cerveja, por que, você não ficou bravo? Não, por que? Você vai ter que dar um jeito de limpar ele, não vai tirar não, fi. É, vou ler, meu, vocês vão ter que limpar tudo ele agora. É fita crepes aí, não sai, pode levar o bicho lá pra, por conta do, 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 aqueles dois pião lá, ó, ó lá, ó os dois lá, eu? É? Não vou tomar mão não, você que se vira. Por que? Vou ler, meu, se manchou, pagou. Não vou não, você vai? Vai, que eu vou andar com esse bicho assim agora. Então vai, então. Vou andar com ele assim. Ah, vão dar um role com ele agora, então. Ué, você não deixou eu andar, nem eu sei, nem eu anda agora. Rapaz... Pode levar no especialista, ela manda arrumar. Não vou? Não, experiência do que? Eu não vou mandar pintar, você imagina o quanto vai ficar? Olha, inspiração. Eu vou deixar um espaço aqui pra você ver quanto você for dirigir. Espacinho pra você ver aí, ó, quanto você for dirigir. Mancharam tudo o carro Vai manchar tudo isso aqui Pode tirar e lavar Não vou Olha o próximo agora E lá pode fazer até um E esse aqui? Pode fazer até um encheio de pedra Tô com medo de manchar aqui Errado hein Vai ter que comprar outro Não vou não Aí rapaziada, nós vamos fazer o seguinte agora Nós vamos tirar aqui, só da porta aqui Que nós vamos dar um rolê com ele Olha o carro da sucata Ah, ela não terminou de passar aqui mano Não deu pra terminar aqui ó Desse lado rapaziada Ele foi o carro da sucata véi Ó rapaziada ó Ele chegou em cima do tempo Não deu pra terminar essa parte Mas o resto fi Ficou Na veira Aí ó O carro da sucata Cê é louco hein Olha lá hein Vou fazer no seu hein Passa reto mesmo Aí a câmera E aí pai, gostou? Gostei um caramba Dá jeito isso daí bicho Eu não vou arrumar não Vocês vão ter que levar ele hoje Lavar e polir ele Tá chovendo ó Amanhã eu vou Vamos ver Eu não quero carro assim não Mas o foda é que A pintura eu acho mais chato tudo hein Então agora vocês vão ter que dar conta Não vou Foi ideia do Vinícius Não comparsa não Quando eu vou dar conta nele Não vou Vou levar lá e polir ele Lavar ele Não vou E eu não vou funcionar o carro assim não Deixa eu falar Cê gostou? Eu não gostei não Por que que eu vou gostar? Mas merece like, não merece esse vídeo? Quantos likes? 50 mil 50 mil acontece o que? Aí vamos fazer um negócio bem legal depois Inventar alguma coisa nova aí tá? Rapaziada então deixa o like aí se você gostou do vídeo Se você gostou muito do vídeo Comenta também E também manda nas suas redes sociais aí Todo mundo Para os seus amigos também dar uma olhada E se você for novo no canal Não se esquece de se inscrever mano Que é muito importante Estamos chegando no milhão Então é isso rapaziada Espero que vocês tenham gostado Tá chovendo Tá caindo água na câmera Vai queimar tudo E é nóis Tamo junto Meu pai não gostou nada Ele ficou meio Ele até risado Porque até ele desacreditou Mas enfim Não façam isso com seus pais né Porque ele vai ficar bravo pra caramba Mas mano Se tiver muito like Eu vou trollar ele de novo Então deixa muito like aqui É nóis Falou Fui Tchau 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 Tchau, tchau.